Seria um espectro muito bom, de 50 a 80 MHz, a gente poderia fazer tudo o que a gente está vendo aqui em Barcelona. Eu acho que do ponto de vista de consumidor, a gente vê algumas aplicações super importantes. Fixed Wireless Access é uma aplicação importante. Se a gente pega as cidades abaixo de 100 mil habitantes, 50% dessas cidades, eles têm uma conexão abaixo de 2 megabits por segundo. Então, com a chegada do 5G num espectro tão bom, a gente conseguiria dar uma velocidade muito maior do que a maioria dessas cidades elas têm hoje. Outro caso que tem aqui é o Mobile Broadband, que é colocar mais capacidade, principalmente nos grandes centros. Então, a gente vê que as redes de dados do Brasil, elas crescem quase 200% ao ano. Então, a gente precisa de mais capacidade. Esse espectro vai ajudar a prover mais velocidade para os nossos consumidores. Por outro lado, o que a gente tem também é a indústria. Eu acho que o 5G, junto com o IoT, ele vai transformar a indústria, que é o que a gente fala da indústria 4.0. É a digitalização da indústria para melhorar a eficiência em geral. Mas aí, com 50 a 80 megabits, a operadora terá 5G em quanto tempo no Brasil? O verão sair de março, é possível ter o 5G comercial em quanto tempo? Isso é bem importante. A gente tem que lembrar que todos os equipamentos, por exemplo, que a Ericsson fornece desde março de 2017, eles são 5G Red. Então, o equipamento já está lá, a gente precisa fazer uma adaptação de software. A gente pode lançar rapidamente. Eu acredito que se a gente tiver em Q1 de 2020 a frequência disponível, até o fim do ano, a gente começa a ter os primeiros serviços 5G no Brasil. Eu acredito que qual vai ser a grande demanda para você, Ericsson, como o senhor está no Brasil? Eu acho que a demanda, o capex das operadoras vai se manter estável. É isso que a gente vê ao redor do mundo. O capex mundial de todos os operadores é 300 bilhões de dólares por ano. E tem se mantido nos últimos anos, apesar de ter uma grande mudança de tecnologia. Isso vai acontecer no Brasil e no mundo. Eu acho que o capex vai continuar mais ou menos no mesmo nível. É óbvio que vai ter um investimento mais acelerado no começo para o 5G e vai diminuindo nas outras tecnologias. É assim que eu estou prevendo que aconteça no Brasil, que é igual ao resto do mundo.